Trago até assim um traço muito importante na Canção Nova da nossa espiritualidade. Falo-lhe do trabalho santificado, da coragem que nós temos de perceber que o trabalho é um dom de Deus, que o trabalho vem do Senhor e nos edifica e constrói aquilo que somos como pessoas, como homens de Deus. Por isso digo-lhe, qualquer trabalho é dádiva do Senhor para a nossa vida. O trabalho manual, o trabalho escrito, o trabalho da lida de casa, o trabalho que nós realizamos quando temos que dar de nós para fazer a igreja acontecer, ou seja, fazer o mundo acontecer à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Isso é trabalho e isso é trabalho santificado, porque traduzimos as nossas ações em gestos concretos de amor a Deus, de amor ao Senhor que nos ama, de amor ao Senhor que vem ao nosso encontro. Os pastorinhos de Fátima passaram a dedicar o seu pastoreio, as suas pequenas ações ao longo do seu dia como gestos concretos de amor e entrega a Deus que os visitava. Eles santificaram todas as suas realidades. São crianças pequenas, crianças pequenas, mas uma mensagem como a de Fátima que nos ensina que temos que traduzir a nossa vida, os dons que o Senhor nos dá, em atos santificados, em atos que constroem a vida da igreja, que edificam esta igreja que nos ama e que nos acolhe sem exceção, sem exclusão de pessoas, exclusão de situações. Por isso, quando nós olhamos para aquilo que realizamos como dom de Deus, o nosso trabalho é mais fácil, o nosso trabalho é mais leve, porque sabemos que ele tem um sentido. O encontro das pessoas com Jesus, a doação do que nós realizamos em prol do crescimento individual e espiritual de cada um daqueles que está à nossa volta. Quero convidar-lhe a olhar para o seu dia-a-dia e contemplar o que é que realiza desde que acorda até que se deita e louve ao Senhor por essa oportunidade. Qualquer atividade é trabalho. É claro que, na nossa realidade, nós precisaríamos do trabalho que nos dignifica, que, de facto, sustenta a nossa vida. Mas a ação é vista como um dom, por isso vem o voluntariado, por isso vêm momentos concretos de estar com o Senhor, de realizar a sua obra, a sua vontade, naquele dia, naquela circunstância, em momentos concretos. Na Canção Nova, somos convidados a elevar as nossas ações para Deus, na ciência de que o Senhor realiza aquilo que é necessário na nossa vida, a partir do nosso dom colocado a serviço do próximo. Legenda Adriana Zanotto